Gente, boa noite. Eu quero apresentar a vocês ao Claudio Hansel, que é estudante de enfermagem da FMP FASE. E agradeço muito a presença de vocês, a participação de vocês aqui. Nós estamos gravando, como eu havia avisado, e depois nós vamos enviar para vocês também via WhatsApp, tá bom? Então, nesse primeiro tempo do Zoom, o Claudio vai desenvolver a ideia dele, o estudo que ele fez. E no outro momento, 30 minutos, a gente vai fazer as perguntas ou as considerações, nós vamos conversar, tá bem? Então, Claudio, por favor, tenha uma ótima palestra. Muito obrigada por sua participação, pelo seu preparo zeloso. E pode começar, apresentar o título e começar. Obrigada. Ok, boa noite, pessoal. Eu só vou aqui compartilhar a minha tela, para vocês conseguirem visualizar o meu slide. E, professora, você precisa liberar para mim, para que eu consiga compartilhar ele na tela. Eu não sei fazer isso. Como é que eu faço? Só você clicar na parte de baixo, em Share Screen. Ah, é. Share Screen. Pronto. E vai ter a opção de que outras pessoas possam. Onde é que eu faço isso? É só mandar share, né? Vê se foi. Foi, foi, né? Não. Assim, você compartilhou a sua tela. Você precisa clicar ali e permitir que eu possa também fazer isso. Se não me engano. Mas onde eu faço isso? Você clica nesse Share e bota para que múltiplas pessoas possam compartilhar. Mas não tem essa opção aqui. Clica no verdinho que vai aparecer essa opção. Espera aí. Ih, gente. E agora? Gente, hein? Você clica aqui. Se você tiver no celular, realmente é mais difícil de achar. Já no computador é mais fácil. No verde. Ele está dizendo que eu estou compartilhando. Você não tem uma opção aí de múltiplas pessoas? Não. Compartilhar múltiplas pessoas? Não, ele está dizendo que eu já estou. Compartilhando. Já estou te vendo, Marcio. Não foi ainda não. Não foi? Você vai ajudar a facilitar você emagrecer. Quando você emagrecer, você não está. Cheio de pelando. É, cheio de pelando. Ó, eu vou... Pera aí que eu vou voltar para o Stop Share. Para todo mundo aparecer de novo. Eu estou aqui na verde. Share screen. Opa, agora foi. É, agora eu consigo. Ah, beleza. Desculpe. Oi. Oi, querida. Oi. Pode ir, Cláudio. Já conseguem visualizar? Sim. Todos bem? Sim. Então, boa noite. Meu nome é Cláudio Ronsal Martins. Sou graduando de enfermagem da Faculdade Arthur Serpio Neto e Faculdade de Medicina de Petrópolis. Eu vou apresentar hoje um pouco sobre a impressão de órgãos 3D. Primeiro, o que seria essa impressão de órgãos 3D? Segundo, o Miranov, que é um pesquisador russo que idealizou essa perspectiva, seria basicamente a produção de complexos meios biológicos, vivos e convivos, além também de microtecidos de matéria-prima como células vivas, moléculas, matrizes celulares e também de biomateriais. Como todo trabalho, são necessárias áreas de trabalho em conjunto, de forma multidisciplinar. E aqui nós temos algumas delas, como na engenharia, a tecnologia da informação através também da inteligência artificial, onde será feito o projeto da impressão. E também da biologia e da medicina, na aplicabilidade e também no cultivo da matéria-prima. Aqui nós temos um outro exemplo de áreas de trabalho em conjunto também, que seria na inteligência artificial e também de software no acompanhamento de usos, por exemplo. Nós temos basicamente três softwares para isso, que seriam o AutoCAD, o Image Tool e o Mobile One Analyzer. E como todo projeto, ele também tem fases. Aqui nós podemos visualizar o BioCAD, que é o projeto de tecido para a impressão, onde será escolhido o software a ser utilizado, a impressora, qual será o tecido ou órgão impresso e também os seus materiais a serem utilizados. Em segundo, a bioimpressão em si. Em terceiro, a maturação do tecido impresso, que acaba sendo o principal desafio hoje em dia para a ciência. Primeiramente, falando sobre o BioCAD, que é de matéria-prima, nós temos aqui alguns dos tipos principais de célula-tronca sendo utilizados. Os mesenquimais, que apresentam uma boa capacidade para osteoblastos, adipócitos e controblastos. Além também de apresentarem uma capacidade de se tornar células mesenquimais e não mesenquimais, como miócitos, células de ligamento, de músculo liso, células endoteliais, cardiomiócitos e também hepatócitos. As células-tronca embrionárias, elas também apresentam uma boa capacidade para isso. Entretanto, são enfrentados grandes desafios éticos e também na utilização da doação para essas células. Por isso, são pouco utilizadas. E em terceiro, temos as células-tronca do líquido amniótico, que são muito potentes para isso, pois são capazes de sobreviver até 300 ciclos celulares. E sua duplicação dura cerca de 36 horas. Além do mais, também de não apresentarem a tumorigenicidade. Quarto, temos as células-tronca pluripotentes induzidas, que são uma alternativa às células embrionárias. E não tem um problema inconveniente da ética e também imunogênicos. Porém, a utilizagem é o risco da formação de um teratoma em vivo. Entretanto, é possível ocorrer isso através da remoção de células indiferenciadas tessiduais, que assim apresenta o melhor resultado. Se a impressão ocorra, existem algumas metodologias de impressão, que é do scaffold, dos esferóis tessiduais e do híbrido, que unem o scaffold e os esferóis tessiduais. E, falando do scaffold, ele pode ser definido como uma estrutura, que é a porose que vai servir de suporte mecânico, de berço, para o cultivo das células. Aqui a gente pode observar uma figura do que seria utilizado de scaffold para um osso, que também em sua parte apresenta cartilagem. Então, na região superior, que é a região da cartilagem, podemos observar que os poros são bem pequenos e foram produzidos de seda. A gente apresenta no meio ali uma região de interface, de conexão entre esses poros, entre essa região, e logo abaixo a região que seria correspondente à do osso, que é feita de cerâmica para garantir boa estabilidade de estrutura. Agora aqui, nós temos um vídeo do Centro de Tecnologia da Informação Renato Arque, que está demonstrando aqui como funciona a impressão de um scaffold para a utilização em um osso. A gente pode observar que é feito camada por camada. Que interessante. Aqui nós temos alguns exemplos de biomateriais a serem utilizados. Por exemplo, a quitossana, que apresenta uma biodegradabilidade muito interessante, além também de não ser tóxica e não ser antigênica, além de possuir uma boa habilidade biofuncional. Entretanto, ela apresenta uma baixa qualidade de vida no quesito de quando está fora do seu meio. Uma rápida degradação, infelizmente. A gente tem outros exemplos aqui, como a fibrina também, que vai apresentar uma alta compatibilidade. E também vai ter uma grande interação celular. Entretanto, ela apresenta uma baixa estrutura mecânica. A gente pode ver também aqui a fibrina da seda, que apresenta também uma boa biocompatibilidade, baixa degrabilidade também. Porém, apresenta-se os pontos negativos e desvantagens no quesito de estrutura. E a gente pode observar nos outros exemplos também, como a gelatina, o colágeno, o ácido hialurônico e também o alginato, que todos eles apresentam essa certa dificuldade na propriedade mecânica. Porém, são muito vantajosas na biodegradabilidade, na biocompatibilidade e sua funcionalidade no geral. E já que nós estamos falando de biomateriais, a gente também precisa falar da degradação que vai ocorrer por meio dessa estrutura, desse arcabouço, que é o scaffold. A gente pode observar na parte de cima dessa imagem, G, a degradação desse scaffold, onde ele vai sendo degradado, metabolizado, e seu peso molecular vai sendo diminuído. Nessa imagem a gente consegue observar melhor. O scaffold é um exemplo de um scaffold feito para um osso e que a sua degradação vai ocorrendo conforme o momento da vascularização e também da proliferação e diferenciação celular. Na figura C, a gente observa o começo da vascularização horas depois da implantação. Na figura D, a gente já vê ela há cerca de um mês, como que a vascularização já avançou e passou a ser eficiente e também logo com isso a proliferação celular. E na imagem E, por fim, a gente já vê praticamente o scaffold praticamente metabolizado e a vascularização tomando conta de tudo. Temos agora alguns exemplos. Aqui a gente tem, por exemplo, uma mandíbula que sofreu algum defeito, algum problema na região do ângulo. Assim, foi cultivado e feito o seu scaffold em três dimensões, já com isso as células foram cultivadas. Depois a gente tem a plantação e depois o processo de osteocondução e osteoindução, onde a gente começou a ter o processo de degradação do scaffold e o aumento da proliferação e diferenciação celular. Até o momento de chegar a termos um osso saudável novamente. Aqui a gente tem mais um exemplo de um scaffold feito para uma prótese óssea, para ser feito na calota craniana de um paciente. Então, a diferença é que esse scaffold não teve células cultivadas. Ele é feito apenas de um biomaterial de cálcio. Um outro exemplo utilizado para a mama, por exemplo, de uma mulher que foi submetida e passou, que teve um câncer de mama e precisou retirar essa mama. Então, a gente pode observar, e já que é uma área que apresenta muitos tipos de células e tecidos, também vão ser cultivadas diversos tipos de células e tecidos nesse scaffold. E aqui a gente tem um exemplo que eu já expliquei, mas não funciona. Mas ele é feito, por exemplo, se fosse uma orelha, ele teria o seu scaffold feito, teria essas células produzidas. Porém, um grande desafio seria a sua vascularização. Então, o ideal aqui seria, depois de pronto, implantar essa orelha em uma região que não é a sua original, para que o scaffold seja degradado e vascularizado. Assim ocorra a proliferação e diferenciação celular. Depois que já estiver no seu estágio final estabilizado, seria implantado na região original. Agora, a segunda metodologia, que são os esferóis tecidoais. Os esferóis tecidoais apresentam um alto potencial para a diferenciação e proliferação celular. Também é tecido fusão em si. Haja vista que são diversas esferas e aglomeradas de células, revestidas de hidrogel. Aqui é um vídeo demonstrando mais ou menos como isso funciona. É um vídeo também do Centro de Tecnologia da Informação, Renato Urarca. Um vídeo também do Centro de Tecnologia da Informação, Renato Urarca. E em cada um deles haverá um material diferente. Podemos observar também que há um quinto injetor com fibrina que será depositado para que haja estabilidade. Agora, podemos ver a injeção de esferóis tecidoais para esferóis tecidoais. E também que ocorrerá de camada por camada. E a cada camada de esferóis haverá uma camada de fibrina para ajudar na estrutura. E assim por diante durante o processo. E assim por diante durante o processo. Enja. E assim por diante. E aí? A gente pode observar o hidrogel em volta, que é a fibrina, que ajudou a dar estabilidade. Muito interessante. E aqui a gente tem um terceiro sistema, que é o sistema híbrido, que vai unir o sistema do scaffold, que proporciona uma boa estabilidade de estrutura mecânica, que é associado à facilidade de fusão celular que o microfone produz. Agora eu vou mostrar um pouco de alguns tipos de impressoras que são utilizados para isso. Aqui nós temos dois tipos de impressoras, com preços de cerca de 200 mil dólares, e que basicamente elas têm a capacidade de fazer sua função com diferentes biomateriais, e o que as limita basicamente seria o tamanho dos órgãos e tecidos que elas são capazes de imprimir. Por exemplo, o exemplo acima, ele consegue imprimir tecidos e órgãos de 60 milímetros apenas nas três dimensões. O nosso consegue até 130 milímetros em três dimensões também. Aqui temos outros dois exemplos que são mais simples, e que podemos ver, o primeiro exemplo, que varia de 12 a 18 mil euros, e o que custa cerca de 180 mil dólares. O que é basicamente a sua tecnologia e o que serão utilizados. E agora nós temos a terceira fase do processo, que é a fase de maturação, que a princípio para a ciência está sendo o maior desafio, que é manter aquele tecido vivo após ter sido impresso. Um exemplo que pode ser utilizado seria o de biorreator. Seria uma máquina, como essa que veremos no vídeo agora, que vai fazer basicamente o papel da vascularização. Deixa eu ouvir o reator. Podemos observar a perfusão de nutrientes e oxigênio, assim como se fosse vascularizado por vasos sanguíneos. E através dessa maturação, a gente vai ter a fusão dos esferóides e a diferenciação celular. A gente pode observar antes de ser maturado e após a maturação, que seria um coração. Impressionante. O ideal dessa perspectiva seria justamente isso. Se eu preciso de um coração para o paciente, tudo bem. Então, eu produzo e levo para esse paciente para ser implantado. Aqui a gente tem um exemplo que eu já mostrei, como a história serve como exemplo de maturação, no qual o tecido do órgão já teria sido feito, porém, seria implantado no próprio corpo do paciente devido à facilidade da vascularização em algumas regiões, depois que seria implantado na região. Entretanto, para essas tecnologias ainda temos muitos desafios, como desafios tecnológicos, biológicos, químicos, físicos e de materiais, além também dos desafios éticos de regulamentação dos tecidos e órgãos em si. Então, primeiramente, nos desafios tecnológicos, nós temos os desafios do BioCAD e o Leoprint, que seria na tecnologia da engenharia e também nos softwares para fazer a produção dele. De minha impressão, existe uma agressividade muito grande em relação às células. Além disso, temos também a energia do bioreator, que também é um desafio, como já falei, e também da escalabilidade. Cientistas, há um tempo atrás, já conseguiram fazer a impressão de um coração de rato que conseguiu ser um morfo funcional. Entretanto, quando se dobrava o tamanho desse coração, já era muito difícil de manutener a vida nele. Agora, nos desafios biológicos, nós temos a área do quesito da vascularização, os estímulos biológicos, e nos quesitos de transcrição, epigenética e também de microRNA. Além do mais também de modelagem do meio extracelular e também na biologia celular, principalmente no quesito de matéria-prima. Desafios químicos, físicos e materiais, nós temos principalmente os estímulos químicos para a proliferação e difireração celular, os biomateriais, os materiais sintéticos e semisintéticos a serem utilizados, também como arcabouço e estrutura, e também os estímulos físicos para a modelagem do tecido. E agora, por fim, nós temos os desafios éticos nesse quesito, por exemplo, na bioética da matéria-prima a ser utilizada, na regulamentação desse tecido que foi impresso desse órgão, e também na regulamentação da segurança dos protocolos de pesquisa, que são um grande quesito de discussão. Por fim, a gente tem aqui a imagem de Vladimir Biranav, é o cientista russo que idealizou essa perspectiva de imprimir um órgão de imprimir um tecido. Essa foi a minha apresentação, espero que tenham gostado, aqui temos algumas das referências que eu usei. Obrigada, Cláudio. Nós gostamos muito, apreciamos muito. Professora Cláudia Gorini parabenizou você, professora de bioética, né? Parabenizou você aqui. Cláudia ainda está aí? Ela está aqui. Oi, estou aqui sim, estou assistindo, só estou com o vídeo desligado, minha internet é muito estável, quando eu começo a ligar, eu penso que está um montão de coisa, aí eu desligo de vez em quando. Só fala um pouquinho, aumenta um pouquinho o seu volume, por gentileza. Você quer tecer algum comentário, Cláudia? Não, essa é uma área, a gente sabe que a tecnologia está entrando em todas as áreas, a gente sabia que ia chegar dentro da área médica mesmo, né? Que de alguma forma ia chegar, e a gente espera que chegue realmente com todos os cuidados éticos, todos os cuidados técnicos também. E estamos aí, estamos para ver o que vai acontecer. Gostei muito da ideia, fiquei imaginando como a gente vai usar um coração, botar ele para funcionar, para literalmente bater de verdade. Mas, começa assim, já fiquei pensando no rim artificial, que é um pouco mais complexo, mas é a parte de início, o pontapé inicial para sair vários propostos aqui para frente. Daqui a alguns anos, a gente vai ter o Cláudio apresentando a nova estrutura do rim, do organismo substituído, daquele filme, O Homem de Centenário, vocês devem ter assistido, né? Mais ou menos por aí, né? Saem a produção de todos os homens artificiais, até assistir dentro de tudo possível no corpo humano. Eu achei bem legal, bem legal. Rosana Bison, você que é da Medicina Regenerativa, quer falar alguma coisa? Oi, boa noite, tudo bem? Ah, eu achei maravilhoso. Eu nem sabia, ele é um aluno nosso, da disciplina Teórico Prática, eu não sabia que a apresentação agora ia ser dele. Roubei ele para mim. Pelo que eu soube, por conta dessa questão do tamanho, de manter as estruturas vivas, alguns transplantes de traqueia já foram bem sucedidos, por exemplo, em câncer de traqueia, você consegue substituir totalmente, porque embora ela seja um tubo mais longo, ela é fina, né? Então, que implantar o tubo e deixar que as células próprias do indivíduo popularizem, ajudem a completar a celularização dessa estrutura bioimpressa, parece que já está sendo bem aceito. E é isso, acho que tem muita pesquisa em volta, ia ser maravilhoso. conseguindo contornar essa questão de manter as células vivas, né? Durante o tempo que precisa para completar a bioimpressão? Muito bom, muito bom. Morgana, você está aí? Morgana? Morgana? Vocês querem falar alguma coisa? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Como é o problema... Desculpe, filha, se por acaso cair, a gente vai continuar, tá? Tá bom. Como funciona o processo dessa impressão para o transplante? Essa impressão é feita dentro do próprio hospital e aí é feita uma esterilização desse órgão, no caso, por exemplo, o coração, para que seja transplantado? Como é feito o processo? Olha, hoje em dia, basicamente, os tecidos que mais conseguem ser impressos com sucesso são, por exemplo, para substituir um osso. Ah, legal. De modo assim. O coração, pelo que eu pesquisei, eu não vi nenhum exemplo, por exemplo, do coração humano que foi conseguido ter esse êxito. Se a professora Rosana quer corrigir ou acrescentar algo, eu gostaria... Não, é isso mesmo. É mais óbvio. É essa questão prática. Tá. Pessoal... É feito no próprio hospital ou vocês têm um local específico para fazer a impressão para que seja levado para o hospital para ser transplantado na pessoa, no paciente? É feita num laboratório que tem, então, controles de sala, né, para a temperatura e gases e filtragem do ar. Então, considera que o tempo inteiro está tudo limpo. Aí, o que entra para a impressão já é estéreo e termina estéreo, então. É como se fosse uma produção de um medicamento para uso endovenoso, injetável. ele já finaliza estéreo para não precisar esterilizar, porque a esterilização poderia... Poderia não iria matar as células. Então, precisa de uma estrutura à parte para preparar e uma vez que ele está pronto, aí sim, ele vai para o hospital sendo cirúrgico e implante. E, assim, é um processo rápido? Sai do laboratório, vai direto para o transplante ou por causa das células, para não morrerem, né? É longo enquanto está cultivando as células e imprimindo. Ele mostrou aquela imagem de maturação? Isso. Aquilo também pode durar alguns dias. Eu não sei te dizer quantas semanas ou quantos dias ou quantas semanas. Demoraria, sim. Interessante, poxa. É muito interessante mesmo. Há muitos anos o pessoal da COP lá no Fundão já trabalhava com essa questão dos biomateriais, né? Bioengenharia, biomateriais. Agora, a impressão 3D ela é... tem que ser high-tech, né? Então, não consegue isso. Você vê o preço das máquinas, né? Você não consegue isso em... Existem vários centros de pesquisa, mas a gente sabe que... E com uma cabeça que acompanha isso, né? Bem de ponto, mas nem sempre consegue bancar, né? Mas a... eu tenho a impressão, eu tenho a impressão, não sei se a Rosana pode confirmar isso, mas eu tenho a impressão de que sempre o modelo ósseo é o melhor, né? Seja fêmur, seja osso dentário, né? O modelo ósseo é sempre o melhor pela aderência, entendeu? E pelo metabolismo ósseo, né? Porque o osso, ele tem um metabolismo super dinâmico, né? De síntese e de reabsorção, né? Então, ele mesmo provê seu... É, eu penso também, Márcia, na parte mecânica também, né? Das propriedades mecânicas do osso, né? A Rosana é dentista, hein? Na odontologia, aqui a gente usa impressão 3D para confecção de bloco de porcelana de cerâmica. Que legal! É, já tem isso, já sai no mesmo dia com uma coroa ou um dente. Ou seja, não é caro? Ou seja, não é caro? Não, por enquanto, assim... Que máximo! É um pouco caro, mas não é inviável. Não é inviável, né? Não é, já sai no mesmo dia. E é rápido, né? É rápido. E é rápido. Sim. Agora, eu fico pensando, Márcia, e a professora também, para células mesenfinais diferenciadas que já estão produzindo o órgão do dente, o dente original mesmo, o dente novo. Que lindo! Para ser implantado, né? No alvéolo, a pessoa acabou de perder o dente, extraiu. Então, fica aquele sangue, né? O coágulo ali. aí implanta. Dá para implantar. No futuro já está bem, né? É lindo, imagino. Isso aí é realmente o implante verdadeiro, não é adquilo de parafuso, de titânio. São as células mesmo que ele apresentou, né? A partir... Isso aí é um futuro... Eu acho que daqui a uns, sei lá, dez anos, sendo bem otimista, né? A gente vai conseguir isso, sabia? Fiquei bem entusiasmada com a apresentação dele. Foi muito boa. Muito boa. Promissor, né? É. E aí, Vitor? Vitor Ladeira, quer falar alguma coisa? Patrícia? Quer falar alguma coisa? Achei muito bacana, né? A gente está vendo o futuro, né? Isso me lembrou? Vou falar um pouquinho fora da ciência, vou falar na espiritualidade. E vocês viram aquele vídeo do Chico Xavier do Pinga-Fogo e que ele falava que no futuro os órgãos seriam substituídos, mas eram órgãos do próprio paciente. Ele falava isso, que seriam... Não, que a gente hoje tem o transplante, né? O transplante de filho, o transplante, né? De um outro doador. Mas ele falava que seria da própria... do próprio paciente, né? E isso já está começando essa realidade. Seriam próteses, como você falou. Seriam próteses. Na verdade, é uma prótese, né? Mas uma prótese individualizada. Todos os sentidos, né? Muito bacana. Muito legal. É, Márcia. Ô, Márcia. Oi? E você também, né? Do modelo organizador biológico do Hernani, né? Do Maranhão. Que a gente tem, né? Tipo, o perispírito que tem essa energia que... Quando... É a que ela falou. Do nosso próprio organismo de reconstruir realmente os órgãos, né? A partir desse modelo organizador biológico que é... Falando aí também, né? Do... Da nossa energia vital. Tem isso também. A matriz energética, né? A matriz energética. Tem pesquisador, biólogo... Como que é? Rupert. Sheldrake, né? Sheldrake. Ele tem uma... Que ele fala disso também. Já li em algum lugar. É verdade. Muito interessante. O futuro já está batendo a porta, né? Já. Já está acontecendo. Esse Sheldrake tem... Eu convidei o Nelson, o veterinário, mas ele não apareceu. Aquele danado. Ele que tem nas aulas dele sempre fala do Sheldrake, né? Porque ele fala dos campos. Esses campos que você está citando que dizem... Que dizem assim... Tem um livro, o Sheldrake, que o título é assim... Cães sabem quando seus donos estão chegando. Exatamente por causa dessa energia de campo. E essa informação quântica que passa. E que, na verdade, é biofísica pura, né? Sim. Tem um vídeo na internet. Tem um videozinho na internet. Tem um videozinho na internet. Ah, que legal. Dos cães, que os cães aparecem. Eles já se presentem, né? Que os donos estão saindo do trabalho a quilômetros de distância, né? Das ondas, né? Interessante. Frequência vibracional. É um campo morfogenético. É um campo morfogenético, é. É um campo de morfogenéticos. São estudados, né? É. Até... Mas é legal isso ir identificando e chegando até a biologia, né? Tá? Como... Como... Como...